Música Ministrado pelas professoras Elza e Larissa Sanguiné, o curso é totalmente via internet e se inicia nesse sábado com aulas até dezembro, todos os sábados das 3h às 6h da tarde. As inscrições seguem até o dia 1º de agosto. Ele é um projeto que vai não só apresentar possibilidades de interação das crianças, como também ele é pensado no como essas coisas são apresentadas, que é uma elaboração de projetos psicopedagógicos com arte, teatro, artes visuais, expressão corporal, leituras de histórias, contação de histórias, trabalhar com a expressividade. O projeto exercita habilidades para os 5 sentidos. Vão ser feitos grupos e dentro desses grupos a gente vai disponibilizar um link em que a pessoa vai entrar lá, o pai, a mãe, a avó, o vô, a dinda, seja lá quem for, vai estar junto e vai participar junto desses encontros. É importantíssimo que esteja disponível alguém para trabalhar com essa criança também. A colaboração e a criação da arte é definitiva na identificação de habilidades dessas crianças, aumentando assim a sua autoestima e podendo resolver os seus percalços, os seus problemas, olhando para o outro com acolhimento das suas dificuldades e olhando para o outro como ajudado e ajudante do outro também.